De um lado, elas. Do outro, eles. Juntos e misturados, eles formam um grupo que se reúne toda quinta-feira à noite para fazer sabe o quê? Pedalar pelas ruas da cidade. Bom, o Pedal Noturno surgiu de uma iniciativa de alguns amigos que se uniram para incentivar o pedal dentro da cidade de Maringá. A gente está dando uma oportunidade para que as pessoas que estão querendo começar a pedalar tenham coragem de tirar sua bicicleta de casa, virem pedalar com a gente de uma forma segura, porque a gente está pedalando em grupo, a gente tem uma certa visibilidade maior à noite e com isso a segurança é muito maior. 15 quilômetros, 14, mas bem leve. Isso é para iniciantes mesmo, é para quem quer começar, perder, quem não tem medo de pedalar, não tem companhia, é só vir aqui, que aqui se arruma companhia e perde o medo, faz amizade, perde os quilos também. E no time das mulheres do Pedal Noturno, a dona Zilda, que pedala já há algum tempo, né dona Zilda? Fala para mim. Já faz sete anos que eu comecei a pedalar, comecei a pedalar sozinha, após, quatro anos atrás encontrei o pessoal do Pedala Maringá e comecei a pedalar, assim fazer trilha, fazer as caminhadas mais devagar nas quinta-feiras, e trilha dia de sábado com a turma do Jailson, e a gente vai pedalando, pedalando, saúde total. Teste da perna, está firminha? Firminha. Está firminha, isso é muito bom, né? Ah, é, bastante, é gostoso. Pedalar traz disposição? Bastante. A Paula Fidelis começou a pedalar nesse grupo há mais ou menos um mês e meio, é isso? É, mais ou menos isso. E é bem bacana, assim, foi um convite de uma amiga, e daí, depois da primeira vez que eu vim, eu não consigo mais ficar sem. Fazia 14 anos que eu não pedalava, fazia algum tempinho, que a bicicleta estava lá encostada mesmo. Aí, agora que voltei, aí você vai dando uma ajeitadinha na bike e tal, arrumando alguns adereços que são precisos, ainda mais para andar à noite, né? Mas é bem bacana. A Renata é da ala aí dos veteranos do pedal? É mais ou menos, pelo menos desse grupo, né? Nós fomos esse ano para o Aldax, uma prova em Florianópolis, pedalamos 200 quilômetros. Super legal. Sobe serra, desce serra? É, em volta da ilha, assim. Aí pedalamos 200 quilômetros em 13 horas. Foi um grupo grande aqui de Maringá, quase 30 pessoas. Olha só! E como é que foi depois desse pedal? Cansou muito? Deu para cansar? Deu, cansou, mas é legal. Teve gente que fez até 300 quilômetros, 400. O Fernandinho, ele fez depois mais. E a gente faz bastante trilha por aqui, é super legal. Final de semana a gente vai para os lugares aqui perto. O apito dá a largada. E ao som das buzinas das bikes, lá vamos nós. Eu me propus ao desafio do pedal no turmo. Agora resta saber se eu vou dar conta de pedalar cá 14 quilômetros pela cidade. O pessoal disse que é mamão com açúcar. Quero só ver. Eu que já faço, olha, um bom tempo que estou sem pedalar. O negócio é respirar fundo e bora lá! Pedalar é uma atividade prazerosa para essa turma. Os mais ousados pelo pedal já fizeram até uma façanha, ir de Maringá à Parecida do Norte. Mas não para pagar promessa. E sim com a intenção de pedalar 1.200 quilômetros. De ida e volta. Haja disposição. Mas essa é uma outra história. Voltando ao nosso passeio, é o líder quem dita as regras do pedal. É ele que vai guiar os locais onde vai o grupo. Só que também ele mantém contato com o rádio, com o pessoal do fundo, para saber como é que está o pessoal que está mais atrás. Então se o pessoal que fica na cozinha, como a gente chama, o pessoal que fica mais atrás, avisa, fala, olha, o ritmo tem que diminuir um pouco o ritmo. Aí o líder vai diminuir um pouco o ritmo para respeitar o ritmo de cada um, inclusive dos iniciantes que estão fazendo a primeira vez o pedal. A turma da cozinha, na verdade, é a turma do fundão. É a turma do fundão, que fica por último. Mas que cuida aí de toda a turma, de todo o passeio, sinaliza algum perigo. Sinaliza, pede para o motorista parar, a gente tem um apito que dá uma pitada. E o pessoal? O pessoal, graças a Deus, até hoje tem respeitado. Então o pessoal para e depois a gente agradece, obrigado, positivo. O pessoal tem sido bastante educado do trânsito. Vale pedalar assim, praticamente deitado. Cada um à sua maneira, com a sua bike e no seu ritmo. E por falar em ritmo, olha como eu me saí. Confesso que em determinado momento do trajeto, me deu vontade de descer da bike, continuar assim, ó, empurrando. Mas aí eu achei que ia pagar muito o mico e fui incentivada pelo pessoal da cozinha, que deu um empurrãozinho. E aí eu consegui continuar o trajeto. E parei aqui para dar uma descansada junto com o pessoal. Primeiro eu quero saber, se eu quiser passar a fazer parte do grupo, tô aceita? Tô aqui, Carol! Fui aprovada! Sim!